Não faz isso comigo, não, amor Não faz isso comigo, não, bebê Quanto mais você me faz Muito mais, muito mais eu quero com você Eu quero fazer amor, amor com você Eu quero me envolver, eu só mesmo é com você Quero sentir seu calor Não faz assim com meu coração Porque eu te amo por diversão Não faz assim comigo, não Eu te quero perto do meu coração Vem, ai, amor Não faz isso comigo, não, amor Não faz, não Não abraça o coração Não, 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 amor, não Não faz isso comigo, não, não Vamos sofrer chorar na solidão Você me deixa, meu coração Ai, 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 amor Ai, 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 paixão Não faz isso comigo, não, não, não Ai, 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 amor Ai, 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 paixão Não faz isso comigo, não Com meu coração Não acha que não me maltrate, não Com meu coração Não acha que não me maltrate, não Não faz isso comigo não Não faz isso comigo não Faz por favor, meu amor Não, não, não faz isso comigo não Não atrate meu coração Não atrate meu coração Não faz isso comigo não, amor Ai, 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 ai Não faz isso comigo não Oh, 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 oh Não faz isso comigo, amor Ai, 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 ai Não faz isso comigo não, faz Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto